É isso aí, galera. Tudo menos bola. Eu sou o Renato Nalesso, o Cascão, e eu tô aqui com ele, Dirceu Martioli Maravilha, cobrindo as férias do Crack Neto. E aí, Maravilha? Grande Netão, estou aqui já nas bancas, breve em potos plásticos. É isso aí. Hoje a gente vai falar de Olimpíada. A Olimpíada tá bombando. Tá bombando, hein? Tá gostando? Ah, tá legal. O que é o maior destaque que você tá vendo nos Jogos Olímpicos? A nossa brasileira eu achei legal, né? A que ganhou a Rebeca, né? A Rebeca Andrade. É, porque ninguém falava tanta coisa que ela ia chegar e era a primeira mulher. Na verdade, assim, na ginástica feminina sempre tiveram várias meninas... Sempre boas. A Jade Barbosa, né? Várias delas com capacidade e dessa vez a Rebequinha arrebentou, hein? E novinha, né? Novinha, novinha. Tinha passado por cirurgia. A Daiane dos Santos quase chegou. A Daiane também quase chegou. Mas foi muito bom. Campeão Olímpico faz tricô na arquibancada e chama a atenção. Você já fez tricô? Você gosta de tricô? Não, mas tricô, não. Eu não gosto de tricô, não. É mesmo. Fazer tricô, não é meio esquisito. É esquisito, não é? O que você acha? Ah, ficar lá. Aquele negócio que não dá liga. Você puxa, abre um buraquinho, puxa... Minha cunhada fez um gorro pra mim de tricô. Fez? Ficou quanto? Uns dois anos pra fazer esse gorro? Deve ter ficado. Sofreu. Fiquei saco pra fazer isso. Me deu de presente. Queria agradecer. Um beijo, Bárbara, pelo gorrinho de tricô. E outra coisa, o que ele deveria estar vendo, devia estar uma merda, né? Porque se o cara tá fazendo tricô... É mesmo, você não tem o que fazer. Se o cara tá tendo tempo pra fazer tricôzinho, é porque o que tá acontecendo deve estar muito ruim, né? Tem nomes de atletas que estão viralizando e rendem memes na internet. Isso é um nome de um atleta do Irã. Esse é nome? E o senhor, como narrador, se o senhor tivesse que narrar esse nome, ele é da canoagem. Por favor, como é que o senhor falaria nesse nome aí, ó? Agamil Jaias, rende na grande Ali. Isso que é o Miguel, né? Aí eu ia dar pra ele o apelido de Ali. É, porque na verdade eu acho que o Ali é o nome... É o primeiro. E o primeiro é o sobrenome, não tem um negócio assim? Uhum. Nossa senhora, hein? É o sobrenome que é Ali, é o primeiro. Esse sobrenome é grande, e tem mais aí, Bosco? Ah, eu só ia usar Ali, Ali tava de bom, tava ótimo, Ali, grande Ali. Esse é o cara, hein? Meu Deus do céu, tem uns nomes muito... Não, não dá pro cara falar, você tem que botar apelido. É, esse... Se o senhor estivesse narrando, o senhor ia falar Ali. É, eu também. Ali pra cá, ali pra lá, ali subiu, ali caiu. Eu nunca vi um sobrenome tão grande. É lá, e tem outro que é o Javá, tá vendo? Olha aí o nome do cara. Olha aí o nome do cara. É da canoagem, então. Não, é do vôlei, ó lá. Vai, lê lá. Javad? Javad Kari-mi-sou-xeu-me-ay. Nossa, esse é o vôlei. Kari-mi-sou-xeu-ma-ay. E esse aí, ó? Ah, esse aí é indescritível, né? Yaki-cha-li-di-cordi. Já acabou o jogo. Nossa. Já acabou. Aí tem mais um, que era do basquete, ó. São dois do basquete. É o que eu vou falar. Vai subir agora. Javad? Javad? Já sacou de novo. Estados Unidos não aceitam derrota e usam truque para ficar em primeiro no quadro de medalhas. Qual é o truque? Qual é? Quando eles estão ganhando na medalha de ouro, eles falam que eles estão em primeiro porque... Eles usam a medalha de ouro. Porque a medalha de ouro vem primeiro mesmo. Claro. Mas quando eles estão atrás da China, por exemplo, na medalha de ouro, eles usam o total. Essa é a malandragem deles, entendeu? Porque o... Dois pesos e duas medidas. Isso. Porque como que é o desempate? Critério de desempate do quadro de medalhas? Medalha de ouro. Quem tem mais medalha de ouro? Você pode ter uma medalha de ouro e o que está abaixo de você ter 300 de prata e 400 de bronze. Mas se não tem medalha de ouro, você está na frente. Só que os Estados Unidos não fazem assim. Então eles colocam... Quando interessa a eles, eles colocam sempre o que eles estão na frente. Espertinho, né? Espertinho eles, né? Quer dizer, a hora que eu estou mal, eu pego a do geral. É. Quando eu estou mal, eu pego ouro. Quando eu estou mal de ouro, eu pego o geral. Eles sempre falam que os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas. Aí é fácil. Não, mas não vai perder nunca. Não vai perder nunca. Porque ele tem as duas estradas. Para ir, que está ruim, ele vai quando pode. A outra, quando vem para o lado de cá, é coisa de americano. Coisa de americano. O americano é esperto. É esperto. Comentarista da Globo viraliza o dar chupada antes de prova da Olimpíada. Ele falou isso, é verdade. Eu estava ouvindo. Aí o Galvão perguntou, ele falou, ah, tem gente que respira ou não respira, uns menos ou mais. Ele falou, eu não. Eu só dava três chupadas. Dava três chupadas. Aí dá margem para nenhum falar coisa. Porque o Galvão ficou até assim, né? Sem graça. Sem graça, por quê? O que ele quis dizer, você acha? É, que ele, boa. Acho que ele quis dizer que ele dava três chupadas de ar, entendeu? Três? Uma, duas, três, embora. Aí o outro falou que estava junto com ele, falou, não. Não, eu ia respirando normalmente, que até... Mas você que estava vendo, o que você pensou na hora? Eu pensei isso, mas chupou quem? Ela sabe que chupou alguma mulher, alguma coisa, que deu três chupadas. E alguém, porque ele deu três chupadas. Podia ser um picolé, sei lá. Boxeador se revolta com punição, soca a câmera de TV e se recusa a sair do ringue. O que você acha desse negócio do cara, enfim, da reação momentânea após a derrota? Você acha normal? Você acha que o cara que é atleta tem que ter um pouco de serenidade nesse momento? Como é que você vê, assim, o atleta? Eu acho que quando você perde, né? Ninguém quer perder. O cara fica puto da vida, né? O cara vai, manda pra aquele lugar, vai pra p*** que pariu, c***. Todo mundo, né? Todo mundo perde. Nem sempre todos vencem. Mas isso não me dá o direito lá, quebra a câmera, ficar nervoso, não querer sair lá do ringue, não pode. Batendo cinegrafista. É, o que tem que ver com cinegrafista? Não, e essa mala? É francês, não é isso, cara? Se não me engano, ele é francês. É ele moral. Não, ele é francês. Não, eu falei pra você. Não, não pode. O cara tem que ir embora. Olha, essa atitude foi ridícula e isso aí já não é esquema olímpico, né? É, o espírito, o tal do espírito. Tem espírito olímpico. O cara quer ganhar na marra. Tem que ir lá na chance de dizer. E dar uma refrescada, dar uma volta. Tomar um negocinho. E assim, foi mala? Vídeo de Gabriel Medina chegando no Japão vira meme. O que você acha de toda essa polêmica? Você deve ter acompanhado essa polêmica do Medina com a namorada dele. Eu acho que ela atrapalhou a vida dele. Você acha? Eu acho que ficou muito aquele, meu amor, não fui aí, queria estar junto com você. Então o cara, em vez de ter ficado focado, ficou preocupado com a mulher. A pessoa te liga todo dia, oi, tudo bem? E aí? Como você está, Medina? Queria estar aí. Queria trocar você. Queria dar banho em você. Não tem com quem falar. Pode ter certeza que ele ficou desconcentrado. Não ficou focado. Sabe aquele cara que é o mimadinho? Que tem que estar alguém ali do lado, oi, amor, tudo bem? Mas ele é um monstro da modalidade dele. Sei, mas isso aí, Cascão, encheu o saco dele. Porque o cara, em vez de ficar focado lá, ele ficou focado aqui. E aí ele... Você vê isso aí, ó. Xingamento motivacional. Alisson, do vôlei de praia, arranca risadas de narrador e viraliza. Você viu o que ele falou? Ele falou, calma, buc***a, c******a. Ele falou isso? No meio da transmissão da Globo. No meio da... É, estava transmissão. E lá os caras foram atrapados, certinho. Calma, buc***a, c******a, apareceu na... Era só isso? É, ele estava na resenha com o parceiro dele, que é o Álvaro Filho. Isso. Inclusive, eles... Inclusive, esses... Mas ele falou, c******a, é isso? Falou, buc***a, não falou, c******a. Falou, c****a, mas falou pro outro companheiro. Pro outro companheiro, só pro cara dar uma respirada. Calma, buc***a, c******a. Você gosta comigo? Vai, vai, Cascão, vai, c****a, vai, c****a, vai, c****a, vai, c****a, vai, c****a, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra cima. É, tipo, motivacional, assim. Então, beleza, queria te agradecer, Maravilha, ó. Obrigado mais uma vez, você é fera demais. Você, a gente sempre se vê nos donos da bola da Band, mas aqui é dia de falar de tudo, é quarta-feira, é dia de falar de tudo, menos de futebol. E você brilhou como sempre. Se inscreve aí, youtube.com.br, craqueneto10. Valeu. Um abraço e obrigado, galera. E aí você escolhe os dois, três mais fáceis e toca a bola, joga mais do que os outros, né?